Só o povo unido pode derrotar a unidade dos golpistas que aliou Bolsonaro, Temer, Justiça e a Globo. O PT sempre aceitou o resultado das urnas, diferente do Coiso. Abre aspas. Bolsonaro diz que só aceita sua vitória como resultado na eleição para presidente. Fecha aspas. E mais, Jair Bolsonaro disse que as eleições de 2018 podem resultar em uma fraude por causa da ausência do voto impresso. Fecha aspas. Creio que ninguém tenha dúvida de que Bolsonaro é o candidato de Temer. O partido do Coiso, PSL, foi o mais fiel a Temer. Bolsonaro votou nas principais propostas de Temer, como a reforma trabalhista, e por coerência, o seu vice, general Hamilton Mourão, critica e ameaça o abono de férias e o 13º. Bolsonaro votou a favor da PEC da morte, que congela por 20 anos investimento de estados e municípios, principalmente em saúde e educação. Essa PEC deixou policiais e bombeiros, base de apoio de Bolsonaro, sem salário e também os professores. Bolsonaro até se orgulha de ter votado contra o direito das empregadas domésticas. Quanto à justiça, o PT é um partido que sofre uma perseguição implacável do judiciário. Tanto que seu principal líder está preso, sem nenhuma prova. No Mensalão, vários parlamentares do PT foram presos. Mas o Mensalão do PSDB, anterior ao do PT, está prescrevendo sem julgamento. Lula está preso pela Lava Jato, chefiada pelo juiz Sérgio Mouros, sem nenhuma prova. Assim como no Mensalão, na Lava Jato, só o governo do PT na Petrobras é investigado. Como prova da blindagem dos tucanos pela Lava Jato, em novembro de 2016, formalizei no MPF uma denúncia acerca da omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa dos tucanos FHC e Pedro Parente na Petrobras, até hoje sem resposta. Os advogados de Lula, apesar de não concordarem com a prisão do ex-presidente, que têm um claro intuito de impedir a sua candidatura, sabem que Lula não aceita o indulto presidencial e assim buscam na justiça provar sua inocência, sempre dentro do jogo democrático. Com fortes indícios de perseguição contra o PT, em 2014, saiu da Lava Jato, chefiada pelo juiz Sérgio Mouros, na véspera da reeleição de Dilma, a mentira de que Lula e Dilma sabiam da corrupção na Petrobras. O TSE até proibiu a divulgação da farsa. Veja o que disse o advogado do pseudo-delator. Abre aspas. Na ocasião, a revista Veja, mesmo contrariando decisão legal, divulgou em matéria de capa e o Jornal Nacional da Globo replicou a mentira que Lula e Dilma sabiam da corrupção na Petrobras. Mas, mesmo assim, Dilma se reelegeu. Para não deixar dúvida do ódio e perseguição ao PT, na véspera da eleição de 2018, o mesmo juiz, Sérgio Mouros, divulgou de forma criminosa a delação premiada de Antônio Palocci, envolvendo principalmente Lula e Dilma. Essa delação já tinha sido proibida pelo MPF por falta de provas. A falcatrua de Moro foi tão gritante que sofreu a oposição de membros até da Lava Jato. Abre aspas. Um dos principais procuradores da Operação Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, fez duras críticas à delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. Disse Lima, está mais para o acordo do fim da picada, afirmou um membro do Ministério Público Federal. As declarações foram ditas durante a entrevista ao jornal Folha de São Paulo. A atitude do juiz Moro foi tão grave que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, deu 15 dias para Moro explicar o criminoso vazamento. E a falcatrua do juiz, dessa vez, derrotou Dilma, que era líder absoluto em todas as pesquisas de intenção de votos, em uma cadeira para o Senado em Minas Gerais. O PT governou o país por quatro mandatos, sendo o último interrompido pela vítima da presidente Dilma, contra a qual nada ficou provado. O PT nunca questionou o resultado das urnas e acatou as decisões judiciais, mesmo sendo perseguido, como o do caso da Lava Jato. Quanto à mídia corrupta e golpista, principalmente a Globo, o PT propõe uma lei que existe em todo o mundo civilizado, que regule os meios de comunicação. Isso para que outros golpes não aconteçam nunca mais, como o reconhecido pelo próprio diretor todo-poderoso da Globo, José Bonifácio Sobrinho, o Boni, em 1989, para prejudicar Lula e beneficiar e eleger Fernando Collor de Mello. Rio de Janeiro, 12 de outubro de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB RJ 75-300, ex-presidente do Sindipeta RJ, ex-diretor do Diese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleira, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.